Fala galera, estamos aqui então para gravar mais um vídeo para vocês com a Samara da Rena Engenharia. E o tema de hoje vai ser um tema muito bom para quem curte carro, que é... Coberturas de garagem e estrutura metálica. É isso aí, solta a vinheta! Samara, sabe quando que a Rena ficou muito conhecida para mim? Antes de você se apresentar com o Samara, a primeira vez no escritório, quando eu passei de frente para uma casa, era uma casa térrea, e a gente tinha uma garagem e estrutura metálica sendo confeccionada, e ainda não era muito convencional você tirar a laje da casa. E essa garagem estava sendo confeccionada sem a laje, somente com a cobertura metálica, com a testeira metálica, uma casa de frente de 10 metros, e depois eu fui acompanhando durante a construção o preenchimento do forro, e ali estava pronta aquela cobertura. Na verdade, muita gente acha que tem esse receio de tirar a laje da parte da cobertura por causa de acústica, né? Porém, a garagem já é um ambiente externo da casa, né? Então você, muitas vezes, não necessita ter uma laje. E o peso da laje, às vezes, implica em você colocar perfis mais pesados, perfis mais estruturais, dependendo do balanço, porque geralmente uma garagem aí, no mínimo, vamos supor, é uns 4 metros, uns 5 metros. Então o peso dessa laje é pesado, né? É relativamente impactante ali. Então a gente dá a opção hoje de a gente substituir a laje pela cobertura, com telha termoacústica mesmo. É uma opção boa, é uma opção mais viável, mais barata, e atende melhor, às vezes, a cada projeto. Dependendo de uma garagem, você vai colocar uma viga de concreto, né? Às vezes tem garagem em balanço também, e você vai ter que aumentar a viga muito grande para poder atender. E isso, às vezes, no seu arquitetônico não está previsto isso. Então, com a substituição da laje pela cobertura, você deixa tudo mais leve e mais econômico também. O que é legal disso tudo? A altura da viga na fachada, ela fica menor, fazendo com que a casa tenha uma arquitetura mais clean, menos pesada. E o que eu gosto também na estrutura metálica, a gente tem a possibilidade do investimento de um vão maior também, se a gente eliminar o peso dessa laje, fazendo uma garagem de 3, 4 carros, que é um custo bem alto de laje, trazendo uma cobertura, e ao mesmo tempo mantendo uma estética industrial. Se a pessoa que está construindo essa casa não quiser revestir essa viga com uma placa cimentícia, eu gosto dessa linguagem mais industrial e combina muito com o tema de carros. Isso é verdade. Eu acho que a metálica na fachada, ela fica muito imponente. Às vezes você vai construir toda a parte da casa ali em uma alvenaria convencional e você faz só a fachada ali da garagem com a viga metálica. Eu acho que ela conversa bem, ela combina bem, principalmente com esse tema de carros também, acho. E ela dá uma valorizada na fachada também, né? E o que você falou, realmente, a gente tem duas formas de a gente fazer uma cobertura de garagem. Eu gosto da viga metálica aparente, vamos colocar a viga metálica aparente. Eu não gosto. Vamos fazer um sistema de treliça, para você revestir com um glass rock, uma placa cimentícia. Então você tem essa possibilidade também, porque realmente tem gente, a gente brinca, mas tem gosto para tudo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então a gente consegue atender os dois casos. Então eu acho que é uma facilidade boa. Então para quem não gosta muito também desse apelo estético da garagem na frente da casa, dependendo da tipologia do projeto, nós temos a possibilidade de colocar a garagem na lateral ou até no fundo da casa. E eu acho que me lembrei também de um chantilly muito legal para falar de cobertura para vocês, que é a cobertura do espaço vermelho. É, exatamente. Hoje em dia, acho que a maioria dos nossos pedidos são realmente a cobertura do espaço gourmet. Geralmente você projeta ali uma parte da cobertura, às vezes do gourmet externo, né? Que não faz parte, às vezes, da casa. Perfeito. Existem esses dois tipos de projeto, né? Então a estrutura metálica é uma construção boa para essas áreas gourmet, na questão da estética e na questão também de você ter alturas menores, porque geralmente o gourmet é um pouco mais delicado, é uma viguinha um pouco menor. Então a gente tem essa opção de fazer também a cobertura ali com umas vigas menores. Também tem a possibilidade também de fazer com laje seca também a parte da cobertura, que aí você diminui mais. Às vezes a gente recebe projetos com vigas de 20 centímetros, vigas bem pequenininhas, né? Então você consegue a possibilidade de você usar uma laje seca, umas vigas um pouco mais baixas. Ah, não, eu quero telha. A gente aumenta um pouquinho. Depende muito da estética que pede na área gourmet. E geralmente a área gourmet pode ser também uma construção inteira metálica. Você pode começar já com os pilares metálicos, com toda a parte dela metálica, porque a área gourmet, às vezes, externa, ela já é uma nova construção, uma outra construção, vamos dizer. Então hoje a maioria que pedem é essa parte metálica da área gourmet. E a pergunta que não quer calar, o que é mais barato? Telhado ou a laje seca? A laje seca, ela vai pedir perfis basicamente a cada 600 milímetros, para você apoiar o USB. Então você tem mais estrutura. A cobertura, ela vai pedir menos perfis. Você tem um espaçamento de terço um pouco maior na normativa ali da telha, sanduíche, né? Então é menos estrutura e é um pouco mais barato. Então assim, ainda a cobertura com telha, ela é mais barata. Perfeito. O que faz você mudar para a laje seca? É a altura do perfil. A altura do perfil, o projeto que você quer trazer uma... Exatamente, às vezes existe uma cobertura onde o vão dela é grande e para você embutir, você tem que aumentar muito esse perfil. E a sua estética não é essa, a sua estética é de um perfil mais slim, mais fininho, né? Então opte pela laje seca. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau! O Guilherme está olhando para mim assim, ó. Ai, eu não vou nem olhar para o Guilherme mais. Eu não vou olhar para o Guilherme.